Música No último sábado, o prefeito José Eduardo recebeu no Paço Municipal Messias Cândido Faleiros o presidente da FAESP, Dr. Fábio Meirelles, uma das mais importantes instituições que fomenta a agricultura do Estado de São Paulo que esteve em Guaíra para receber o título de cidadão guairense otorgado pela Câmara Municipal Durante sua visita à Prefeitura, o governo guairense declarou visita ilustre e considerou o Dr. Fábio Meirelles hóspede oficial do município Com todos os colaboradores da Prefeitura, secretários, chefes, nós estamos com toda a diretoria do sindicato rural e nós estamos com os nossos sindicatos rurais, que eu também convidei para essa intervenção de nossos senhores dando em pé, nosso amigo Degutado, que ele é de Guaíra também o Henrique, não é só de Franca, é o nosso secretário Então eu queria entregar para o senhor, a Prefeitura fez um decreto em que o senhor está sendo declarado hóspede oficial de Guaíra Hoje o senhor é declarado pela Prefeitura, então eu queria que essas duas figuras, o Arnaldo entregue para o senhor Eu dei o decreto como hóspede oficial do município de Guaíra no dia de hoje Na chegada de todos, como vamos falar? Vamos sim dizer a honra de estar aqui, alegria de estar nessa cidade que tem uma história maravilhosa que eu falarei na Câmara Porque nós nascemos juntos com essa cidade, sabe? Há uma palavra só, permita que eu faça parte dessa reunião, muito obrigado O secretário estadual de Agricultura, Arnaldo Jardim e o deputado estadual Roberto Engler Também estiveram presente As duas autoridades realizaram a entrega das obras do programa Melhor Caminho Realizado na estrada rural, saída da mata E também anunciaram o recurso para a revitalização da área de preservação à mata do Residencial Taís As obras na estrada da mata foram realizadas pelo programa Melhor Caminho Por meio de uma parceria com o governo do estado, através da Secretaria Estadual de Agricultura A execução das obras ocorreu através da Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado de São Paulo Codasp E ao todo foram investidos cerca de R$ 800 mil para a recuperação da estrada As principais melhorias feitas foram Terraços alocados, conforme a declividade para a contenção de águas de chuvas Combate do assessoramento do curso de águas Terraplanagem e compactação do solo O deputado Roberto Engler enfatizou a parceria que tem com Guaíra Cada uma diferente da outra, e Guaíra se desconta com uma cidade maravilhosa, curitosa, gemelhosa Houve uma magia que aconteceu entre um homem puro e uma cidade Esse homem puro, como já falei para vocês uma vez, entende a política Estão sendo uma coisa maravilhosa, uma cidade fantástica Acho que o próprio nosso Papa Francisco já falou A atividade política é lamentável Porque é através dela que nós conseguimos fazer o bem para o próximo A beleza política é dizer o próximo O secretário estadual de agricultura, Arnaldo Jardim, ressaltou a necessidade de atitudes firmes Para o bom desenvolvimento e conquistas futuras E o Dr. Leves está terminando aqui com seu secretariado, junto com o Renato Moreira Está encerrando praticamente um ano de primeira administração A palavra do Engler, que eu quero sublinhar, foi de agradecimento ao José Eduardo Por ter topado ser prefeito Guaíra No momento em que os homens de bem fogem da política A política é tão mal falada, tão desmoralizada É fundamental que pessoas com esse perfil, com esse caráter, possam fazer isso Então nós agradecemos ao José Eduardo, nosso querido, por ter topado Abrir mão até de uma atividade que tinha para o senhor lá E eu sei que era muito importante, era paixão lá do Zé Mas ele quis um pouco voltar aqui a sua Guaíra Para poder retribuir aqui Abrir mão um pouco dos negócios da família Porque aqui sempre há um sacrifício para fazer isso O prefeito José Eduardo agradeceu o governo do estado E afirmou a importância das parcerias para o benefício de Guaíra Que são recursos de mais de 900 mil reais Que o nosso governador Geraldo Alckmin, através da Secretaria da Agricultura Através do trabalho do Roberto Engler Nós íamos estar fazendo essa entrega Mas essa abençoada chuva, Arnaldo Engler Ela fez com que nós viessemos direto para cá É uma conquista também que vem a longo tempo Que é fazer a remodelação lá daquela mata do Thaís É uma briga aqui dos nossos vereadores E mais uma vez, o trabalho do Engler Governador Alckmin, sempre com o apoio do Arnaldo Jardim Nós também estamos fazendo essa conquista Mas muito mais do que isso Vocês podem ter certeza absoluta O grande conselho de retidão, de seriedade Que nós, enquanto agente público A gente ouve do Arnaldo Jardim e do Engler É muito mais do que trabalhadores Nós estamos lá com aqueles quase 5 milhões no João São Paulo Que é para a gente fazer eliminação pública Comprar, remodelar nosso maquinário Mas nós precisamos sempre ter esse apoio desses dois Então, é nesse momento que nós vamos, daqui a pouco Através da Câmara Municipal Outorgar ao Dr. Fábio uma honraria Cidadão de Guaíra, que o Engler já é Esse daqui sempre foi E o Dr. Fábio, a partir de hoje, será Nós não poderíamos deixar de recepcioná-los E trazê-los aqui na Prefeitura E junto com vocês, nossos companheiros Nossos parceiros de trabalho E dizer que eles são muito importantes E agradecer a presença de vocês E nós vamos precisar de vocês, viu Nós vamos precisar de vocês, Engler, Arnaldo Esse resto de ano Nós vamos precisar de vocês no ano que vem E os poucos dias que vocês precisarem de nós É para ter certeza que nós vamos estar juntos de vocês Porque a história de vocês é a história que Guaida precisa É para ter certeza E eu tenho ouvido de você, Engler Eu tenho ouvido do Arnaldo Nós vamos falar isso depois O Arnaldo e o Engler falam assim Zé Eduardo, primeiro ano tem que ser austeridade Fique firme para falar não Porque nós vamos ter um caminho para documentar De muito sim, de muita alegria De muitas realizações Então, pessoal, a gente passou um ano E estamos passando um ano apertado Mas eu ouvi bem o conselho dos dois, viu E aí E aí E aí E aí E aí